Fala galera, mais uma coreografia aqui no Fit Dance pra vocês, hoje com ela Camila Loures E aí galera, vem dançar com a gente minha nova música Bambolê, Camila Loures e WM Fit Dance, juntos mais felizes Fit Dance Feliz 2020 Fit Dance, Camila Loures e WM Ai, vem, tem E quando toca esse solinho, o bumbum dela vai langar Balança, sei lá Passada que vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Vai, vai, deixa cair não, hein Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bumbum Oi, balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando e balançando o bumbum Oi, balançando, balançando, balançando o bumbum T-Mek, dez centavos de dificuldade, vai Bum, já explodiu a hit make, né? Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela balanga E essa aqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Eita, ó Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bumbum Oi, balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando e balançando o bumbum Oi, balançando, balançando, balançando o bumbum T-Mek, dez centavos de dificuldade, vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ae Respeita Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bumbum T-Mek 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 T-Mek